Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Hanna e esse aqui é o meu canal. Galera, hoje a gente vai estar vendo o episódio 7 de Haikyuu. Antes da gente ir lá para o episódio, peço que você se inscreva aqui no meu canal se ainda não é inscrito. E não esqueça de deixar um like aí para estar apoiando o canal, tá bom? E agora bora lá ver esse episódio aí, que eu quero ver aquele carinha lá que chegou, né? No episódio passado que a gente viu. Bora lá para o vídeo. Ai, o cara. O tornozelo está perfeito. Posso voltar a treinar normalmente agora. Foi só uma torçãozinha leve. Francamente, se cuida, tá? E o que a gente faz sem o nosso levantador titular? Você que pediu para jogar contra o Kageyama. Ah, tenha dó, que vergonha. Ih, foi mal. Ai, Kawa! Se cuida! Ai, Kageyama, quem é aquele cara metidão ali? Eu não fui com a cara dele. Aquele cara ali é o capitão do Seijou. O Oikawa é um levantador super agressivo. Ele deve ser uma das maiores forças de ataque do time deles. Até o Kageyama reconhece as habilidades dele. E ele tem uma personalidade péssima. Pra você falar isso? Bem pior do que o Tsukishima. Ele deve ser péssimo. Então quer dizer que você conhece ele do que o Tagawa Dait é? Conheço. Ele foi meu veterano no Juvenil. Se ele é veterano do rei, então... Parece que o cara é bom mesmo. Episódio 7 contra o Grande Rei. Olha só. Eu aprendi a bloquear e sacar vendo ele jogar. Nossa. Ele tem muita habilidade. O Gageyama aprendeu com ele? Ele só tem que me saca os matadores. Mas agora a gente tem que focar na partida. Com certeza o último set é nosso. É sim! Tanaka, para de fazer careta! Enfim, vai lá se aquecer seu sonso. Mais do que o normal. Vai logo! Tá. Mas eu vou acabar com ele. Gente, quando o Oikawa vai jogar, hein? Não é idiota. Ele tem que aquecer primeiro ou pode se machucar. Toma! Toma! Bom, mais um ponto. Só mais um ponto, Karazun. Que troca! Não fica se achando, não! Ha! Que noite! Tudo bem, Tsukishima? E ela... Parece que a gente tá com problema. Se aqueceu. Totalmente aquecido. O cara vai entrar faltando um ponto para o Karazun ser campeão. Ser campeão não, ganhar essa partida. Não, eu te enxergou! Se controla! Quer dizer que vamos trocar de levantador? Não, não é isso. Eu acho que ele vai entrar a sacando. Calma a força no Saki! Por mais forte que o seu ataque possa ser, de nada adianta se não conseguir armar a sua jogada. Nossa! Sai que potente! Como pensei, eu assisti a uma parte do jogo. Você é número 6 e você é número 5. Não são bons na recepção, são caloros, né? É como o Kageyama. Não, é ainda mais forte do que ele. Ele consegue mandar a bola onde quer. Então, isso é o capitão do Seiju. Beleza. Vamos de novo. De novo. Droga! Está tudo bem, Tsukishima. O Tsukishima faz maldade de graça, eu não gosto dele. Mas, dessa vez... Opa, mais um ponto e empatamos. Aí, ô grande rei! Mira aqui em mim que eu vou receber! Eu quero venerar! Eu duvido você mirar em mim! Para de fazer escândalo, tampinha. O que você disse? Ai, se te dá um problema e ele ainda me irrita. Mas, mas... Escuta! Nas partidas de fôlei, todos que estão deste lado da rede são seus aliados! Falou, bonito! Até parece que fui eu! Escutem! Fiquem todos pra trás! Tsukishima fica mais perto da linha lateral. Tá. É isso. Anda a ver! Então, o capitão especialista em recepção está expandindo a defesa. Mas, infelizmente, não dá pra defender! Tudo sozinho! Que jogada foi essa? Ele mirou bem no canto! Não é possível! Ele abriu mão da força pela precisão! Subiu! Mandou bem, Tsuki! Olha só, ele pegou bom pra ele. Talvez eu tenha deixado fácil demais. Pois é. Agora é a nossa chance. Nossa, eu volto a bala pra ele, certo? É uma chance das boas, hein? Parque direito, pessoal! É minha! Essa não. A nossa rotação não tem altura pro bloqueio. Que date! Isso! Eu vou acabar com esse bloqueio! Como tá minha? Tá aqui! Tá valendo! Essa é sua! Que droga! Na próxima eu consigo marcar! Boa, Renato! Isso aí! Velocidade! Não dá pra alcançar ele se tiver um passo ou um segundo pra trás. A única coisa que alcança é a bola! Acho que foi dentro! Acho que foi! Foi dentro! Boa! E ele mirou bem na carinha lá. Ah, gostou? Foi! Boa, Renato! Muito bom! O que que foi? Isso foi incrível! Ah, é verdade! É a primeira vez que você vê o ataque do Renato com o Kageyama. Eles são incríveis, né? Eu diria até que dão medo! Professor! 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 Fala alguma coisa! Você tem razão, eu devo dizer. Então, eu posso até ter entrado no mundo do vôlei agora. Mas mesmo eu, percebo que tem algo impressionante acontecendo aqui. Nós temos caloros incríveis esse ano. No começo, era um pouco difícil de lidar. Mas hoje, eu aprendi uma coisa importante. Não somos nada, se não cooperarmos. Há uma sinergia quando as pessoas se encontram na quadra. Nesse momento, estão surgindo outros encontros que eu tenho certeza que vão mudar o mundo. Talvez em um país muito distante. Talvez até do outro lado do planeta. Ou talvez em um clube pequeno de vôlei normal e um colégio normal. No interiorzinho da região norte de um pequeno país insular. Acho que um encontro assim aconteceu hoje aqui na Karasuno. Sei que eu não posso provar, mas é melhor do que não ter fé nenhuma. É provável que todos vocês fiquem mais fortes. Isso aí! Bem mais forte! Tá só começando. Foi mal! Acho que eu fui muito poético. Foi ruim demais! Ah, não, não, não! Claro que não, professor! Obrigado. Ah, sem problemas. Quem dá? Todos nós já estamos cansados dele. Mas claro que ele tem força individual de ataque. Mas o Kageyama tá acabando com o time. Pra ser sincero, ficamos melhor sem ele. Não peça desculpas! Porque eu também não vou pedir. Tá. Pra mim, você ainda é aquele mesmo rei opressor. É irritante. E é o cara que eu mais quero massacrar. Tá. Então não peça desculpas. Tá. Não vou fazer as pazes com você. Nós nunca fomos amigos. Tá. E na próxima? Com certeza vamos vencer! Na próxima. Banheiro, banheiro, banheiro! Adivinha quem sou eu? Serei o melhor jogador do... Ai, que droga! O pavio tá curto entre esses dois aí. É melhor eu me apostar. Ah, é isso aí! Parece que ele é ainda o rei egocêntrico. Como se fosse o único jogador em quadra. Inata, seu imbecil! Droga! Ah, tá com dor de cotovela. Me senti derrotado. Mas pra que isso? Muito obrigado! O professor Takeda disse tudo aquilo. Mas pra ser sincero, se a gente enfrentasse o Seijou e o Oikawa não é uma partida pra valer, ia faltar muita coisa pra gente conseguir ganhar. Ah, falou como um capitão. Você sabe o que diz. O grande rei fazendo sua entrada! Qual o seu problema, hein? O que você quer? Você quer brigar, é? Isso aí, você quer brigar? Ah, pra que toda essa hostilidade, gente? Você, pequenininho. Seu último bloqueio e ataque foram incríveis. Na próxima, vamos partir com tudo desde o começo. Vocês não chegaram a ver a nossa armação, né? Ah, quer saber? Verdade, ele nem conseguiu mostrar, né? Caramba, é verdade. Aqueles saques seriam constantes desde o começo. É verdade que o ataque de vocês foi incrível. Mas a recepção não tá bem polida. Logo chegarão ao limite. Olha, eu não sou o único aqui que tem saques fortes. As eliminatórias do Intercolegial tão chegando. Não sejam eliminados, tá? Porque eu... Quero pulverizar o meu calor em uma partida oficial. Onde só o melhor levantador irá prevalecer. A gente vai treinar a nossa recepção. Me larga, animal. Recepção não se melhora da noite pro dia, você sabia? O capitão deve saber muito bem disso. Não há muito tempo até o torneio, tá? Eu não vejo a hora de ver vocês lá. Tá. Olha, não liga pra ele não. Esse cara gosta de ficar irritando as pessoas. Ele é desse jeito mesmo. É verdade. A gente não tem muito tempo até as eliminatórias. Mas logo, logo ele deve voltar. Ele voltar? Ele quem? A divindade, eu achei. Chocante. Quem é será esse carinha aí, hein? Cara, o Kageyama tá mais incrível. É, o rei tava andando em círculos, mas no final acabou encontrando o seu destino. Ninguém se equipara a ele agora. É sério? Você também não é páreo pra ele? Não no toque. Eu acho que ninguém na província se equipara ao Tubio em termos de toque. Mas olha só, eu não perco no saque, nem no bloqueio, nem no ataque. Ai! Nem vem dizer que o toque dele é melhor que o seu, Oikawa. Você é levantador, não é? Só tô sendo sincero, cara. Por isso, nós temos que acabar com a recepção deles. Por melhores que sejam os toques deles, se a bola não chegar ao levantador, de nada adianta. Se jogarmos contra o Karazuma oficialmente, podemos confundir totalmente a recepção deles e nem dar a chance de darem uma levantada. Não se pense só com um jogador bom, que vontade de dizer, não se incomode pra eles, que vontade! Ué, o que foi? Reis não irritam você, não é? Eu me irrito mais com caras que fazem as garotas gritarem. Oh, para com essa brincadeira ou o treinador vai brigar com a gente! Pronto. É tudo por hoje, arrumando. E bom descanso! Bom descanso! Aí! Ah, professor, obrigado por tudo que fez. Ah, o que é isso? Todo mundo mandou muito bem. Eu tô muito surpreso de termos vencido o Colégio Aoba de Osai de primeira. Mas ainda falta muita coisa pra gente. Nosso ataque tá até que funcionando bem graças à dinâmica entre o Hinata e o Kageyama. Mas se o Hinata atrapalhar o bloqueio, ou se a recepção falhar, que nem falhou hoje, nós vamos ficar perdidos. E, professor, se uma coisa dessas acontecer, eu não sei se eu conseguiria guiar o time como um técnico. É mesmo, é? Ah, me desculpa. Eu não tô dizendo que não é bom o bastante pra treinar a gente. Eu sei, eu sei. Eu vou encontrar um treinador pra vocês. Eu já tenho uma ideia. Eu ando pedindo sem parar. Ainda não recebi um sim. Mas com certeza ele vai vir. Eu posso deixar o resto com vocês hoje à noite? É claro. O Takeda tá com um ar tão confiante. Mas o que é isso? Esse esfregão aqui parece perigoso. Tudo bem se eu jogar fora? Não, relaxa. Não se preocupe com isso. A gente pode consertar pra usar. Bom descanso, pessoal. Bom descanso! Jucamã? Escuta, o clube de futebol já comprou os últimos. Então hoje não tem mais nenhum. Eu tô morrendo de fora. Mas quer atendente folgado? Calma essa porca! Vá pra casa comer direito, moleques! Vocês não vão ganhar músculos assim! Vá pra casa comer direito, moleques! Se ele tivesse jogado desde o começo, a gente teria problema. Afinal, ele já era veterano do Kageyama. Ué, pera um pouquinho. Por que é que você tá no caraço no Kageyama? Todo mundo sabe que o colégio mais forte na província é o Shiratorizawa. Shiratorizawa o quê? Shiratorizawa são os melhores da província. É um colégio de primeira que ficou entre os oito melhores do país. Ah! Eu não consegui entrar no Shiratorizawa. Não falou! Eu não recebi o convite deles, então eu tive que fazer o exame de admissão tradicional. Não entendi nada do que tava lá. É difícil demais entrar naquele colégio pelos meios normais. Oh, parece que o rei não vai bem nos estudos também. Até amanhã! Mas por que você veio pro Karasuno? Você também é fã do Pequeno Gigante ou tem algum outro motivo? Porque eu ouvi dizer que o treinador Ukaia ia voltar pro Karasuno. Ukaia? O grande treinador que levou o Karasuno, até então desconhecido, ao Nacional de Primavera! A lenda, o treinador Ukaia era conhecido como adestrador do... Será que é esse o treinador que o Karasuno foi lá atrás? O pessoal do terceiro ano até chegou a ser treinado por ele. Era um estilo bem espartano. Por que essa cara de inveja? O treinador Ukaia ia voltar oficialmente, mas... Entrou em colapso! Pois é, e ele não tem previsão de alta, eu sinto muito. Mas eu pensei que não importasse o colégio que eu fosse, eu enfrentaria jogadores como eu. Não tem por que não conseguir vencer. Para de pagar de gostoso, você pode até ser legalzinho, mas não passou. Não é verdade, eu não tô pagando de gostoso, não. A gente derrotou um dos quatro melhores colégios hoje, não foi? E é isso, é verdade. Dois a um contra o Seychou. E eu também consegui atacar tranquilo. Tudo isso graças ao Rinata. Ah, valeu aí! Mas então, ô Rinata, o que você achou da sua partida de estreia? É, Rinata, você perdeu a linha mesmo no primeiro set. Você marcou tantos pontos quanto levou, então não fica tão confiante assim, tá bom? Poxa, gente, pra que falar assim com ele? Pois é, é isso aí. Ainda falta muita coisa pra gente. Hoje, nós vencemos por pouco. Eu vou treinar pra caramba! Ah, é claro, melhorias individuais são importantes. Mas, na situação atual do Karasuno, basicamente faltam jogadores. É, isso é verdade. A gente precisa de um líbero pra defesa. E também, de um atacante principal que consiga enfrentar um bloqueio triplo sozinho. É o Ace, deixa comigo! Não, Rinata, eu já disse que você é o melhor chamarista. Você não disse que o Deus Guardião estava voltando? Não somos fortes, mas também não dá pra dizer que somos fracos. E no passado, já tivemos jogadores excepcionais, mas nunca conseguimos usar a força deles direito. Mas se a gente juntar a nossa força com a força dos caloros dessa vez, se unirmos todas essas forças... Podemos chegar ao Intercolegial. O Torneio Nacional não é um objetivo distante. Isso pode acontecer, pessoal. De verdade. É isso aí, pensar positivo. O Intercolegial de verão, eu já ouvi falar. Peraí. Aonde essa pessoa que vocês falaram que vai voltar, estava esse tempo todo? É que ele foi suspenso por uma semana e também foi proibido de participar do clube por um mês. Banido por quê? Ele é do mal, ele é do mal, é! Não, não é isso não. Ele só é meio esquentadinho, né? É marrento, sabe? Mas é gente boa, viu? Se o Tanaka tá falando que ele é esquentado, que tipo de cara ele é? E não é só isso. Pode-se dizer que ele é o único prodígio do caraço. Não é isso. Mas acho que não mais, já que o metido do Kakayama tá com a gente agora, né? Quero ver logo quem é esse carinha aí, tô ansiado. Ô, Renata, quando ele voltar, acho melhor chamar ele de veterano. Ele vai ficar feliz feito pinto no lixo, que nem o Tanaka. Mas como assim pinto no lixo? Deus guardião, é? Como será que ele é? Dampinha, para de viajar e vem logo! Ah, eu já vou! Bem, vamos, arremata! Ah, Renata, seu idiota! Vê se sai da frente! Renata parece bem namora. Eu consegui, eu consegui! Não conseguiu não, idiota! Você mandou a bola lá longe! Eu vou buscar, imbecil! Ai, ai, ai... Dessa vez eu vou acertar! Eita! Esse que é o guardião? Hum! Ele recebeu a bola com perfeição E mandou direto para o levantador Foi uma recepção perfeita Você é mais baixinho do que eu? Verdade, ele é pequeno Ah, não! Acabou! Ai, ai... Beleza, galera Eu acho que esse carinha lá É o guardião que eles estavam falando Pelo visto Da forma que ele recebeu a bola Eu acho que ele é o... O cara da recepção O cara que consegue receber bacana a bola Então... Vai ser uma força enorme Pro time, né? Já que ele não tem pessoas boas A não ser o capitão lá Que ele recebe bola bacana E... Enfim, galera Esse foi o episódio... Sete, né? É o episódio sete De Raikyuu Espero que vocês terem gostado Se inscreve aqui no meu canal Pra você não perder os próximos vídeos E não esqueça de deixar o like, tá bom? Beijinho pra vocês Até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!